Como eu ia dizendo, ele é ideal para a introdução alimentar do bebê, a partir de 6 meses, aqui ó, a idade para utilizar. Lembrando que para iniciar a introdução alimentar, a criança tem que dar outros sinais também de pronto. Boa tarde, mamães! Esse aqui é o recebido lá da Ryoshi, que chegou aqui para a Alissa. Esse kit de alimentação, todo feito em silicone, que é um material super higiênico, fácil de lavar e higienizar. Legenda Adriana Zanotto